Lamento a Deus, a Jesus, a nossos anjos protetores, a equipe espiritual que dirige essa casa, equipe que sem dúvida atua sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, patrono desse centro espírita. Nesse momento damos as boas-vindas a todos aqueles que aqui estão, tanto na dimensão física como também na dimensão espiritual, envolvendo a todos nessas vibrações de luz e de paz. Pedimos que também sejam, nesse momento, encaminhados para este recinto, na dimensão espiritual, todos aqueles que vieram com os familiares, que também vieram para estudar, assim como nós. Que todos sejam muito bem-vindos e se juntem a nós nessas vibrações fraternas, quando sabemos que a nossa necessidade ainda de estudar, estudar e, mais do que tudo, esforçarmos-nos por colocar em plástica tudo o que estamos estudando. Damos as boas-vindas também àqueles que estão aqui pela primeira vez, àqueles que já fazem parte dessa casa, aos trabalhadores da dimensão terreno. Agradecemos a presença de todos e pedimos o amparo da equipe espiritual para manter essa vibração que agora recebemos. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos... Hoje nós vamos falar desse livro. Não sei se você já conhece. É claro que não vai ser possível entrar em todos os detalhes. O livro chama-se Ícaro Redimido e fala sobre a vida de Santos Dumont no plano espiritual. É escrito Gilson e Freire, for o médium, e o Espírito chama Adamastor. Como é que nós vamos... Qual é a ideia hoje? Lógico que nós vamos tentar trabalhar uma questão do resumo, de muita coisa que está aqui no livro, mas nós não vamos falar. O objetivo não é simplesmente abordar a questão da vida do Santos Dumont. O objetivo principal não é esse. Na realidade, a história de Santos Dumont vai entrar como um pano de fundo para ressaltar as condições em que, como nós ligamos as situações que nós trazemos aqui na Terra enquanto encarnados, o processo de desencarnação, o nosso processo de despertar no plano espiritual, em condições mais difíceis ou menos difíceis, e todo o auxílio que é dado àquele que pede ajuda e que, vamos dizer assim, em um dado momento já tem possibilidade de começar um trabalho de recuperação. E vamos ver também como que essa recuperação acontece. Então, a história, vamos dizer assim, do Santos Dumont, ela vai ser mencionada, mas o objetivo aqui não é falar dos seus inventos, de como foi a história, dos balões que foram feitos. Tudo isso nós temos informações, informações, relatos históricos que fazem parte do livro, mas esse definitivamente não é o nosso objetivo. Mas nós vamos buscar um estudo, como eles denominam a fisiopatologia, eles chamam da autodestruição, e também da questão da arrogância. E é baseada nessa obra, Ícaro Redimido, de autoria de Gilson Freire e do Espírito Adamastor. A edição que nós vamos trabalhar aqui, eu tenho de agosto de 2004. Eles já fizeram algumas adaptações para a mudança recente que houve na língua portuguesa. Eu ainda estou com a antiga. E como eu não sei a diferença do antigo e do novo, vocês me perdoem se já tiver coisa aqui que não é o português atual. Mas eu ainda sou do português antigo. Tá bom? Então, vamos situar uma coisa. Em flagrante e crescente desequilíbrio físico e psíquico, Alberto Santos Dumont sairia da França em 1931 rumo ao Brasil para cercar-se das atenções de familiares. Alguns diriam que obteve melhoras no estado depressivo. Nós vamos, nos próximos parágrafos, entender em que situação a história começa. Mas começa do ponto de vista da visão nossa, do encarnado. Aquilo que relata o que nós vemos nos livros de história. E, a partir disso, nós vamos começar a fazer uma outra viagem, vamos dizer assim, mais transcendente, para tudo que vem sendo um relato do plano espiritual. Então, no dia 9 de julho de 1932, eclodia a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Santos Dumont entusiasmava-se com o movimento e a ideia de ver restabelecida a normalidade democrática. Na manhã de 23 de julho de 1932, Alberto estava na praia do Guarujá. Conta-se que, nesse dia, ajuda um menino a resolver problemas para empinar um colorido papagaio de papel. Para os hispanos, papagaio, pipa que voa, não? Ao corrigir alguns detalhes construtivos. Ele era um especialista em aviação. Ao ver a pipa ganhar as alturas, o menino entusiasmado bate palmas, enquanto Dumont sorri. Mas quem contemplasse o céu naquela hora, veria em poucos instantes surgir uma esquadrilha. Aviões prestes a bombardear um cruzador paulista da cidade de São Paulo, que estava ali perto. O Guarujá era no litoral de São Paulo. Seu invento, o avião, servia para que brasileiros matassem brasileiros. Uma máquina que ele criara com tanta dedicação, aperfeiçoava-se para espalhar a destruição e morte. Nessa mesma noite, Santos Dumont se suicida. Então, grande parte do que foi noticiado, é que ele já vinha trazendo processos depressivos que foram ampliando-se cada vez mais. Parte disso vinha também dele não ter sido reconhecido, do ponto de vista terreno, de muitas coisas que ele havia trabalhado para conquistar. E aí vemos, vamos ver na história, parte de um desejo que ele tinha de sobressair, de evidência, de personalismo. E passava seus últimos tempos basicamente refugiado em Paris, porque ele queria uma glória terrena que todos os países pudessem estar reconhecendo como o inventor do avião. E basicamente ele era reconhecido somente no Brasil, porque outros chegaram antes. Mas o fato de ser reconhecido no Brasil, para ele não era suficiente. E isso levou a ampliar cada vez mais esse estado depressivo. E aí, numa condição em que o Brasil entrava numa guerra civil, basicamente, a Revolução Constitucionalista nascia em São Paulo, tentando mudar a Constituição, mas também fazer um movimento de deposição do governo vigente, começou uma guerra. E ao ver o avião justamente sendo usado como um mecanismo de destruição entre um povo e irmão, porque era o mesmo país, isso somente amplificou todo o processo depressivo que ele já vinha trazendo. Então, nós temos essas informações através do Aristides Coelho Neto. Ele é um articulista espírita, escreve em revistas espíritas, e também é arquiteto e professor. Mas aqui, basicamente, para situarmos o momento histórico. O livro começa com uma apresentação de Bezerra de Menezes, que nos diz assim, conta a lenda grega que Ícaro, filho de Dédalo, ousou fugir dos labirintos de Creta, servindo-se de asas construídas com penas, fixadas com cera. Conseguindo voar até as alturas, aproximou-se tão demasiado do sol que seu calor derreteu a cera, fazendo-o cair no mar Egeu. Ícaro representa o anseio de todo espírito humano que não basta a si mesmo, e está sempre alimentando sonhos de grandeza que lhe façam enaltecer o personalismo enfermiço. Para estes, é que Jesus ensinou que todo aquele que se exaltar será humilhado. Nós encontramos isso em Lucas, capítulo 14, versículo 11. Pois da arrogância, passarão a perda dos valores que lhe integram a personalidade. Numa situação exatamente oposta àquela que, orgulhosamente, ele pretendia ter. Então, pretendia ter uma condição de destaque, de exaltação, e muitas vezes, essa exacerbação da arrogância vai desencadear processos depressivos posteriores. É essa ligação que nós vamos estar estudando hoje. e essa, vamos dizer assim, é uma apresentação que está sendo no início do livro, essa mensagem de Bezerra de Menezes. Então, o que a ideia... Nós temos, vamos dizer assim, um conjunto muito grande de informações. A proposta, hoje, mais do que uma palestra, de que eu simplesmente comece a falar e aprofundar o tema, eu preferi um caminho diferente. Para manter, ser bem fidedigno com a mensagem que o autor espiritual estava trazendo, eu procurei trazer informações que são exatamente as mesmas que nós temos no livro para compartilhar. Então, nós vamos fazer um diálogo, vou estar apresentando, comentando, mas a maior parte das informações, eu diria, não a maior parte, não tem nada escrito por mim, todas elas são extraídas do livro. Então, nós vamos falar inicialmente sobre o Portal do Vale. Após anos de sofrimentos incoercíveis, finalmente, Alberto lançara nos espaços infindos, um brado de socorro em sussurrada e louca voz. Sua mente despertara do longo e profundo sono de inconsciência em que se arrojara. Conseguir, enfim, elaborar um fio contínuo de pensamento e proferir uma pequena e singela prece. Sua oração ecoara pela imensidão silenciosa das escuras e frias cavernas do vale. Esta foi ouvida pelos planos elevados da vida, que não menosprezavam e que não menosprezam as mínimas oportunidades de auxílio àquele que pede com lisura. Então, ele já havia passado pelo processo, vimos a questão do suicídio, a doutrina espírita vem estudando a condição do suicida. Existe um livro em especial da Ivone Pereira dos Santos. Ivone Pereira não é dos Santos. Ivone Pereira é... Ivone Pereira. Ivone Pereira. Resolvido, né? Ela escreve um livro que chama-se O Vale dos Suicidas e é um relato dramático em que ela passou por todo esse processo como suicida vivenciando o esforço do espírito para sair desse grau de inconsciência em que ele mesmo se arrojou tentando obter o nada ou tentando ter a solução dos problemas, dos conflitos existenciais e arrojando-se numa condição de difícil recuperação. Então, quando nós estamos falando de Portais do Vale, nós vamos ver também que isso está localizado junto ao que chamamos dos Vale dos Suicidas, que já é conhecido daqueles que tem, que normalmente estudam as informações do mundo espiritual. Portais do Vale é uma cidade fundada por abnegados monges portugueses, que desencarnaram no início da formação do Vale dos Suicidas e que estavam imbuídos do propósito de amparar as almas infelizes que se ajuntavam nessas paragens. Ou seja, no início do processo de colonização do Brasil, na mudança, no deslocamento de espíritos da Europa para o Brasil para formar, digamos assim, toda uma nova núcleo espiritual, também a dimensão espiritual começou a ser construída. E à medida que espíritos começavam a desencarnar determinadas colônias, que uma das mais conhecidas que se fala é Nosso Lar, começaram a ser construídas também nessa dimensão espiritual que é chamada Espaço das Nações, que vamos ver agora. Então, por trás do vale está localizada uma região espiritual denominada Espaço das Nações, sendo uma colônia de socorro sob a égide de Jesus. E aí nos explicam que numa condição, numa dimensão espiritual mais próxima da Terra, as colônias espirituais, dada a proximidade, a similitude dos espíritos entre desencarnado e encarnado, eles guardam ainda condições muito próximas àquela da região, da nação que se ocupa. Tanto que se falou que Nosso Lar estava localizado próximo à cidade do Rio de Janeiro. e muitas vezes aqueles que estão vinculados à cidade muitas vezes estão vinculados também a essa dimensão espiritual. É claro que no Vale dos Suicidas ninguém está vinculado ali. Acaba sendo levado para ali quando entra num processo de autodestruição, de temporariamente uma condição ilusória de achar que a vida termina com a morte. Mas eles montaram essa colônia por tarde do Vale justamente para ajudar a esses irmãos que estavam lá. E o espírito que faz a apresentação do livro, a Damastor, não está descrito aqui, mas ele narra no livro, que ele mesmo foi um que havia sido médico enquanto encarnado, ao desencarnar por suicídio é levado para essa região e depois de muito tempo, um período de recuperação, lhe é dada oportunidade de começar a atuar como trabalhador. E é como trabalhador que lhe cabe a condição, ele é chamado junto com outro grupo de atendentes, a fazer o atendimento de Alberto. Então, no início ele não sabia, não sabia de quem se tratava e à medida que vai avançando é que ele foi se dando conta e percebendo de que espírito que estava ali e até descortinando toda a história. E ele nos fala, um dos primeiros capítulos do livro fala sobre a questão da ovoidização. Vou ter algumas mensagens, mas só, não posso garantir 100%, mas talvez como informação dessa questão de ovoidização, primeiro, eu particularmente tenho notícia, informações que vieram através de André Luiz. falando justamente que nós que estudamos o espiritismo sabemos que ao desencarnar nós mantemos um corpo que chamamos de perispírito e esse perispírito ele tem uma forma, que é uma forma que tem a mesma forma humana e que ele é pré-existente à encarnação e ele vai sobreviver depois da desencarnação. isso, vamos dizer, tem um componente no processo de preparação para a encarnação e preparação para a desencarnação. Nós vamos estudar hoje. E esse corpo ele tem uma condição podemos dizer assim plástica porque ele se modifica pelo pensamento do espírito. Então, o processo de ovoidização que André Luiz nos trouxe e agora esse livro vem ampliando com alguns detalhes adicionais, ele fala justamente de como o processo ocorre e o que ocorre na realidade é uma perda gradativa da forma do perispírito. Ele vai perdendo a forma e vai levando a um processo em que basicamente ele fica com uma forma que já não é mais humana e aproxima-se da forma de um ovo. Por que isso ocorre? É o que vamos estar vendo agora. Então, a ovoidização é uma das mais pungentes e infernidades que pode acometer o espírito depois da morte. O pensamento contínuo se fragmenta e a estrutura perispiritual se desfigura completamente desfazendo sua natural conformação humana adquirindo o formato aproximado de um ovo cujas dimensões se aproximam de um crânio infantil. A ovoidização é processo incurável no plano espiritual e somente pode ser revertido através de reencarnações expiatórias. Então, na medida em que o espírito por sua condição de fixação mental e como vamos ver dentro dessa figura que ele nos apresenta de autodestruição porque ele já vem de uma condição de se suicidar, então, para ele o nada está presente nessa ideia ele não acredita em nada que possa ser vida depois da morte por isso ele foi para o suicídio. Então, a ideia trabalha um processo de aniquilação de destruição. Então, ele continua mantendo um processo de destruição do seu próprio perispírito e que a única maneira que eles nos dizem que existe para reverter esse processo é através do contato com o novo corpo através da reencarnação. Então, na ovodização ela está subordinada aos mesmos princípios que nós chamamos de mini-atualização ou restringimento que é o processo que quando nós estamos nos preparando para retorná-lo ao corpo processo de reencarnação o espírito passa por um processo em que o perispírito vai diminuindo gradativamente gradativamente até que ele possa chegar numa condição quase como também um ovo em que ele vai estar ligado no processo da ligação dos gametas e fazendo a vinculação no processo ali da ligação dos gametas femininos e masculinos e criando na criação do feto. Esse processo vai uma mini-atualização e depois à medida que o feto vai se expandindo tudo isso vai se expandindo novamente. Mas o processo inicial é de diminuição da forma. Então esta contração involutiva antecede a explosão evolutiva que ocorre através do desenvolvimento embrionário quando em contato com o óvulo fecundado. Então olha que interessante. Isso nós já fizemos muitas vezes. Cada vez que encarnamos e que nos preparamos para reencarnar o perispírito vai diminuindo sua forma trabalhando uma condição de restringimento existe uma perda da consciência do espírito esse processo vai se ampliando cada vez mais até que ocorra a fecundação e posteriormente a ligação do espírito o contato com o útero materno e esse processo desencadeia uma o movimento oposto que é justamente a expansão perispiritual. É a expansão perispiritual que hoje vai responder pelo que nós chamamos e a ciência chama do processo de diferenciação tanto que o perispírito é considerado como já pela parte da ciência hoje como sendo modelo organizador biológico porque atuando como matriz magnética e com a condição vital ele possibilita que aquelas duas células gameta masculino e feminino comece um processo de diferenciação multiplicando-se de duas células para quatro para oito está certo? e aquelas minúsculas células iguais no início vão se diferenciar criando neurônios o coração os tecidos os sistemas circulatórios digestivos e todo o corpo humano então esse processo vamos dizer assim automático de expansão ele tem como consequência o próprio crescimento embrionário e posteriormente o nascimento então isso é um processo natural que passa com todos nós no caso da ovoidização podemos dizer que essa contração ela é patológica é um processo de enfermidade do espírito porque ela ocorre separada do processo da reencarnação então ela ocorre distante do processo reencarnatório então aqui vamos situar um contexto no livro o texto é grande tem muitas palavras e a Paula disse que eu gosto que eu gosto de colocar assim os gráficos e a coisa mais visual então eu tentei eu espero que com os gráficos consiga ajudar mais não vamos ver mas vamos tentar ver quais são as forças que atuam no perispírito no momento do nascimento ele nos abre de uma força que ele chama de os nomes não são os mais importantes acho que o mais importante é a gente pegar ver o conceito e os mecanismos que estão por trás o espírito que escreveu havia sido médico e o médium que escreveu é médico na atualidade então tem muitas coisas que ele escreve parece que estão escrevendo para médico não é o o ponto principal vamos tentar ver o contexto então ele chama o impulso de contração ele nos chama como a força hipodinâmica hipo já diz hipo de pequeno de contração então existe o processo de reencarnação a consciência se deprime e se apaga momentaneamente inicia a minitualização espiritual perispiritual exato até que ocorra o contato com o útero materno quando isso ocorre maravilha felicidade inicia-se efetivamente o processo de reencarnação nesse momento por mecanismos automáticos ainda desconhecidos por nós inicia o contraio a força hiperdinâmica que vai gerar esse impulso de expansão através do impulso de expansão vai ocorrer a maturação embrionária que é isso o feto começa a se desenvolver a tomar forma uma forma similar à medida que o perispírito também se vai modificando e aqui ocorre uma coisa que hoje a biologia já chama de recapitulação evolutiva porque nesses nove meses do feto no processo de gestação evolutivamente ele vai recapturando todas as diferentes etapas que havia passado podemos dizer assim desde como um peixe mudando até chegar numa condição de mamífero existem estudos hoje que nos falam de biologia comparada que mostra que na fase inicial de todos os fetos tanto do homem quanto de outros animais aquela forma ela é praticamente igual no início praticamente para todos então existe uma recapitulação evolutiva é como tudo que aquele espírito viveu anteriormente no processo evolutivo é como podemos dizer assim não tinha pensado mas me veio uma ideia agora que é como se nesse momento ele está fazendo um download de tudo que ele trouxe de antes baixando para o disco rígido o que estava registrado em algum lugar lá em cima nesse momento começa a ter um acréscimo do tônus vital porque o feto começa a se desenvolver até chegar na questão do nascimento nesse momento em todo esse processo a consciência se exalta e se desenvolve para a reencarnação então aquele período inicial em que houve um apagamento da consciência na medida que se vai caminhando para o nascimento a consciência vai ampliando mas é claro não está completa e hoje sabemos que basicamente essa ligação consciencial ela vai tardar ainda alguns anos na parte da infância da criança ela se vai consolidando e se ampliando com o tempo então isso é antes de nascer quando nós nascemos nós vivemos dois momentos fisiológicos diferentes então enquanto existe a juventude a puberdade vamos dizer assim o crescimento a expansão vital do corpo tudo isso é guiado também pelo impulso de expansão por essa força hiperdinâmica nesse momento nós vamos ter o crescimento orgânico o metabolismo vai ampliando sua condição e existe do ponto de vista fisiológico o que eles chamam de predominância do anabolismo sobre o catabolismo o que é isso? todas as nossas células elas crescem e morrem então nós temos vamos dizer assim todos os tecidos eles têm um ciclo de vida o que os fisiologistas chamam de anabolismo é o processo de criação de geração de tecidos as nossas células vamos dar um exemplo o tecido do próprio corpo mas por outro lado existe um processo catabólico também que é de destruição nós sabemos que as células morrem então enquanto nós estamos numa fase inicial de crescimento o processo de crescimento ele é mais rápido que o de destruição então vamos dizer assim a nossa fisionomia também vai aparentar essa juventude a partir de um determinado ponto quando nós chegamos na condição de meia vida e começa o processo de maturação e envelhecimento vai ocorrer justamente ao contrário então no ápice da vida física nós vamos começar o impulso de contração e aí a força hipodinâmica o perispírito vai atuar de uma forma propiciando também no corpo o processo de envelhecimento nessa condição existe uma predominância do catabolismo sobre o anabolismo ou seja o processo de destruição ele começa a se acelerar em função maior do que aquele de criação então é o processo de envelhecimento aqui nós vamos para a diminuição do tônus vital e claro todos nós sabemos a morte pode ocorrer por diferentes fatores mas a condição natural é que com o desgaste a diminuição da vitalidade leva vamos dizer ao que nós chamamos de morte física essa morte física pode ocorrer sem que esse processo de envelhecimento ocorra e sem que ocorra a perda total do fluido vital mas dentro de um processo natural nós vamos estar cumprindo todos esses ciclos passando pela morte física nós vamos ter outras forças que vão atuar no momento da desencarnação a primeira delas modifica o impulso continuando no processo de contração nós vamos ter que a consciência se apaga completa e momentaneamente ocorre um processo que eles chamam de estólise perispiritual que nada mais é de que a dissolução dos tecidos orgânicos e do perispírito quando nós lemos uma história de espíritos que trabalham na questão da desencarnação eles nos falam que eles auxiliam muitas vezes em condições de enfermidade de longo curso ajudando na separação entre o perispírito e o corpo e esse processo eles chamam de estólise nesse processo vai ocorrer também uma absorção dos remanescentes energéticos ou seja toda aquela questão vital que não foi completamente absorvida no processo acaba sendo eliminada ali por completo esse processo se completa e o espírito começa a se preparar para uma outra condição o que ele chama de estogênese perispiritual vai dar início ao impulso de expansão de novo a força hiperdinâmica então aqui ocorre o processo de auto-reconstrução do perispírito vamos dizer esse perispírito vem passando por um processo de contração e foi levando a desencarnação após a morte física todos esses liames energéticos se desfazem e o perispírito está livre para começar a se expandir novamente então nesse momento ocorre uma reconstrução momentânea da consciência e nessa reconstrução da consciência ocorre uma coisa que se chama de revivência minomônica isso nós vimos inclusive em situações de espíritos que muitas vezes voltam estão na condição de quase morte não chegou a ter toda a a morte física completada e pode passar é como eles falaram como se estivesse passando um filme da vida talvez por analogia pode ser que nesse momento aqui está fazendo um upload puxando tudo que estava na consciência durante a vida física e levando de novo para a condição espiritual nesse processo quando ele se completa a consciência entra no que se chama um sono revitalizador e o kardec nos fala dificilmente nós vamos ter um espírito que consiga passar pelo processo de desencarnação e que horas depois ele já vai estar totalmente consciente precisa ter uma maturidade espiritual bastante grande não é o normal é impossível não é mas não é o normal na nossa condição evolutiva então o que nós vamos ver que chamamos de fisiopatologia da autodestruição então vamos ver o suicida deixando-se embalar pelo impulso autodestrutivo altera estes movimentos naturais e necessários na linha de evolução tudo isso aqui que nós vemos são processos normais do ponto de vista evolutivo processo preparação para a encarnação a vida física preparação para a desencarnação morte e retorno à dimensão espiritual processos naturais o suicida ele interrompe esse processo pela fixação da ideia de autodestruição alimentando-se o desejo de retirar-se da vida faz preponderar o movimento de contração sobre o de expansão então como nós vimos que o processo de contração no momento da morte física ele chega a um ponto que a consciência volta a se expandir e o processo de expansão se inicia o suicida não tem esse momento ele fixa a ideia a monoideia na destruição e o momento e o movimento de contração não termina ele continua isso é que vai fazer vamos dizer assim originar o processo de ovoidização porque o perispírito continua se contraindo ele não chega a restabelecer a forma como é o processo normal então a autodestruição opera graves danos à organização perispiritual sobretudo nas delicadas estruturas encefálicas onde induz suas lesões mais importantes então nesse ponto Alberto caminhava para a ovoidização e era necessário adotar providências urgentes Alberto fixara-se na paralisia da histogênese espiritual que nós vimos e não efetivara o despertamento da consciência a histólise não se deteve e ainda se operava a contração espiritual a revivência minomônica não se restabelecera e o impulso de expansão fora completamente inibido então ele entrava num processo de manutenção daquela ideia de destruição de aniquilamento do nada ampliado pelo processo depressivo e não conseguiu romper o ciclo de seguir auto-aniquilando permanecer em completa inconsciência sem dar mostra de nenhuma atividade mental por longo período até que finalmente despertara para a vivência de pesadelos não conseguindo manter-se desperto na dura realidade em que se projetava então nós vimos que no início quando a gente começa o relato depois de um longo período ele conseguiu concatenar pensamentos e fez uma oração a Nossa Senhora ele diz que foi o que veio na mente ele lembrou-se de Nossa Senhora e ao lembrar-se de Nossa Senhora ele fez uma oração e nesse momento permitiu que aqueles que já esperavam pelo processo de atendimento tivessem acesso a ele para começar o processo de resgate então nós vemos aqui nós vamos criando processo a vontade autodestrutiva nos vai ampliando pessimismo angústia negação e tudo isso aqui vamos dizer assim de uma certa forma se vai autoalimentando e retroalimentando e nós vamos muitas vezes ampliando processos depressivos de longa destruição de longa duração por estar justamente ligado a essa consciência de negação de não aceitação algumas vezes também de revolta mas a revolta principalmente como ele nos fala quando o indivíduo não consegue em algumas situações não é toda depressão que é assim mas quando o indivíduo não consegue ter o reconhecimento que ele almejava então isso tudo entra como um mecanismo ali de não aceitação isso tudo vai sendo realimentado e como é que a espiritualidade trabalha isso eles têm um departamento de embrioterapia né o que é a embrioterapia preparar para voltar então a embrioterapia é o mais eficaz recurso terapêutico utilizado na dimensão espiritual em favor dos suicidas principalmente daqueles que estão na iminência da ovoidização a embrioterapia serve também para o escoamento do potencial de negatividade do suicida e olha que interessante de modo geral este escoamento vibracional é de tal monta que imprime graves deformidades à massa celular tornando-a incompatível com a vida e trazendo como consequência o aborto natural então muitas vezes nesse processo de quando se fala da reencarnação muitas vezes a reencarnação ela não se completa o perispírito do suicida ele foi de tal forma abalado que o contato com o corpo traz uma carga de negatividade tão grande que não permite que aquele ser se desenvolva de uma forma satisfatória nós vamos ver que muitas vezes trazendo complicações na própria ou seja situações de má formação isso por si só muitas vezes já provoca o aborto natural ou seja não é que não é um aborto provocado não é isso que nós estamos falando mas a própria falta de condições daquele espírito seguir com a reencarnação mas aquele momento de contato físico já vai possibilitar uma mudança na condição do perispírito que é o que nós vamos estar vendo agora então na câmara dos ovoides no departamento de embrioterapia aqueles que detêm algum potencial de recuperação são encaminhados a reencarnações frustradas mas bastante salutares para eles levarão a formações teratogênicas tais como nomes médicos mas só para sabermos ectopias restacionais que é a gravidez que ocorre fora do útero deslocamentos placentários blastomas que são tumores uterinos oriundos da má formação da placenta e também as más formações embrionárias e esse termo que está aqui teratogênicas a explicação é o que? formação defeituosa durante a gravidez ou seja o feto se desenvolve de uma forma defeituosa a maioria das vezes isso leva à condição normal de interrupção da vida ou seja o aborto natural pela falta de condições de manter sustentar aquela gravidez mas o que que acontece processos naturais utilizados em benefício daquele que está reencarnando o que que ele nos explica até uma das moças que estavam acompanhando o processo mas como se a gravidez não tem condições de sucesso vai ser frustrada como é que uma mãe vai ser colocada nessa situação sabendo que isso não vai para frente e ele explica justamente que muitas vezes eles vão procurar por situações por laços que já existiam e isso acaba também muitas vezes beneficiando sendo condições de beneficiar os próprios espíritos encarnados a passarem por situações de provas situações de dificuldade e muitas vezes superarem determinadas barreiras infelizmente não foi o que aconteceu nesse caso porque nós vamos ver que todo o processo de união de gametas foi ocorrendo sob forma assistida mas o processo posterior já estava dentro do livre-arbítrio dos pais então na união de gametas ela se estabelece através de liames vibratórios a aura de Alberto dilata-se e envolve o óvulo em um halo energético atraindo com vigor o espermatozoide mais condizente com as suas necessidades por isso nem sempre é o gameta mais forte mais hábil mais perfeito que vai fecundar o óvulo porém aquele que sintoniza com as necessidades com as exigências provacionais do reencarnante então a própria condição energética dele fazia com que vibratoriamente o gameta masculino necessário para o processo de fecundação fosse aquele que fosse o escolhido então existe uma direção espiritual no processo com isso a hereditariedade do corpo é dominada completamente pela hereditariedade do espírito de nenhuma maneira ou seja toda a condição genética que hoje nós trazemos é consequência da nossa própria genética espiritual claro que trazemos os gametas masculinos e femininos dos nossos pais mas esses também foram aqueles necessários para a nossa construção física necessária ao programa reencarnatório que nós temos que cumprir então o que passou com os pais seu futuro pai era um militar ele ciente da gravidez de sua amada e certo de que deveria se responsabilizar pela paternidade preferiu dar vazão à covardia nunca mais fora visto deixando a futura mãe completamente sozinha então ele era um militar a futura mãe do Alberto Caterine era uma prostituta francesa vivia no Brasil e cumpria um programa de resgate porque Caterine já tinha laços anteriores cobertos então ela também se propôs no processo de ajudá-lo no processo de recuperação entretanto a futura mãe do Alberto também não estava preparada para a reforma sadia de seu destino sem saber que sua gravidez seria inexoravelmente interrompida não se dispunha a guardar que o destino me reservara até porque se sentiu sozinha porque o marido abandonou e não teve força suficiente por ela mesmo esperar que a condição natural ou seja o aborto natural ocorresse ela acabou precipitando a situação então Alberto retorna levado de novo para as câmaras de retificação e essas câmaras são utilizadas para acomodar espíritos que precisam passar por um sono prolongado após o óbito mas que também já se encontrem numa condição que não vai perturbar para aqueles outros que já estão lá eles não podem trazer não podem levar condições de ódio condições comprometedoras que levem dificuldade para aqueles que também estão passando por um processo de recuperação então o importante é que o pequeno impulso contrativo do seu desenlace esgotara-se prontamente então ele já não estava mais se contraindo e deu início a uma efetiva expansão reconstrutora do perispírito quando eles voltaram para encontrá-lo na câmara de recuperação Alberto já aparentava ser um jovem de baixa estatura com uma idade aproximada de 20 anos e já com uma aparência saudável então vejam bem o processo que ali do aborto provocado ou mesmo como seria o aborto natural do ponto de vista do espírito possibilitou cumprir o ciclo e retornar à expansão mas é claro está e aí também o livro também nos mostra que aí entram todas as questões dos comprometimentos ligados ao livre-arbítrio dos espíritos que estão envolvidos mas sempre sem deixar de saber a misericórdia de Deus atuando em todas as situações então nós vamos estudar na parte final aqui o que ele chama de fisiopatologia da arrogância na aventura de construção de si mesmo a consciência dilata-se para assenhorar bens para depois contrair e amadurecê-los a sujeição a esses ciclos é provisória e um dia afindar-se-á quando nos libertarmos das sucessões de nascimentos e mortes abandonando definitivamente a existência na matéria ou seja a água adquirida é a condição de espírito puro o livro dos espíritos nos fala que à medida que o espírito avança na condição de espírito puro não existe mais a necessidade da reencarnação então todos esses ciclos que nós estamos descrevendo aqui de expansões de consciência e retração da consciência eles se tornam desnecessários e o espírito passa a ser pleno do ponto de vista de sua constituição então viver entre esses impulsos antagônicos faz parte do processo natural da vida e respeitar os seus limites é manter-se na saúde e equilíbrio máximos que nos é permitido amelhar e quando nós saímos disso é que nós vamos entrar no que ele chama aqui exercer o egoísmo inadequadamente enaltecer o próprio eu sem barreiras projetando-se como o maior ser da criação vangloriar-se e ser idolatrado como a máxima realização da divindade submeter os semelhantes a seus interesses e fazer da existência motivação única para a sua felicidade todas essas condições que podem se manifestar em maior ou menor grau vão originar ele chama uma doentia utopia doentia utopia que move o espírito rebelde aos patamares envolvidos da vida e ele denomina isso de hiper egotismo hiper porque é uma exerbação do ego ou seja quando o indivíduo nesse processo de enaltecer-se de colocar-se acima dos demais sobrepujando interesses alheios e olhando-se como ele diz nessa condição de ser único ele entra nesses processos bastante críticos o hiper egotismo se vai manifestar por situações onde o espírito manifesta uma grande determinação vamos ver Santos Dumont voava aquelas máquinas voadoras e não tinha medo ele mesmo dizia que tinha medo depois nós vamos ver quando ele foi tomando consciência ele percebia que tinha medo mas o seu desejo de glória de ser reconhecido como uma pessoa de coragem e que conseguiu conquistar os ares era mais forte do que o seu medo então exagerada autoconfiança desmedida presunção exaltada busca de prazeres e aí somando tudo isso arrogância em toda a sua pujança então todo esse ciclo veja nós estamos estudando o que ele chama de fisiopatologia da arrogância então nós estamos vendo sentimentos que o espírito se manifesta nesse processo de valorização do ego então atingida a máxima capacidade de expansão as forças espirituais dilatadas iniciarão a inevitável retração compensatória então o indivíduo se exalta tanto e esses movimentos vão dando uma expansão cada vez mais vamos dizer assim desse ego inflado que chega o momento que ele acaba indo exatamente para o caminho ao contrário que foi o que o Bezerra de Menezes falou no início olhando a mensagem aquele que se exalta será humilhado muitas vezes porque isso é uma condição física energética que ocorre não é vamos dizer assim necessária uma intervenção divina como um castigo mas é todo um mecanismo energético que nos leva a essas situações então o hiperegotismo se compensará como um movimento oposto ou seja inevitável contração da força mental posicionando-se no hipo e egotismo então vamos hiper de grande hipo de pequeno a personalidade se embalará de completa deplexão de suas potencialidades configurando-se com o que se identifica como distúrbios depressivos então nós vamos ver um ciclo aqui você vê o E tudo está centrado nele autoestima retrato ganhar então existe um processo de supervalorização do eu o que nós chamamos de ego a condição máxima é a condição da arrogância que se manifesta pela inconformidade ou seja não aceita as limitações da vida as dificuldades que acontecem a não valorização situações de revolta de toda a natureza em determinadas situações o que vem em seguida são os mecanismos depressivos no caso como vimos de Alberto ele queria tanto a glória a valorização de toda a humanidade não serviu a valorização o reconhecimento dele dentro dos próprios da sua própria coletividade ele inconformado entrou em um processo depressivo e disso a consequência acabou sendo a própria questão da morte através do suicídio nesse processo o que ocorre é a fixação das ideias de autodestruição porque ele quis aniquilar a vida mas a vida não termina porque o espírito é imortal então ele segue com o processo de autoaniquilação do ponto de vista mental isso dá sequência ao processo de contração do perispírito na questão da avoidização e aí nós vimos que para modificar esse ciclo é necessário a reencarnação então nós vamos estar no processo evolutivo trabalhando dentro desses polos opostos momentos de expansão momentos de contração através da reencarnação através da própria encarnação e claro o que ele nos fala isso é um processo natural o que não é natural não que não seja natural o equívoco e o problema vem da exaltação e da supervalorização em qualquer uma das extremidades um ponto interessante para ressaltar não faz parte desse livro mas fizemos um estudo semelhante está no tema escutando os sentimentos o médio Vanderlei Oliveira e o espírito chama Hermance do forro ela faz um estudo semelhante então você vê que existe uma preocupação do plano espiritual em nos alertar sobre as condições da questão da arrogância e ela trabalha justamente a arrogância como um polo entre prepotência rigidez competição imprudência a imprudência manifestando a condição de poder ansiedade perfeccionismo a questão da prepotência exorbitando a vantagem desejos de megalomania de presunção na questão da rigidez vem a intolerância para com o próximo que gera autoritarismo teimosia e questões de competição invejando os outros e gerando sempre impulsos de disputa e de comparação isso traz uma série de patologias para o indivíduo ele está sempre falando na rigidez ele diz assim eu que controlo ele tem o desejo de controlar na competição ele diz para o eu eu sou o maior aqui na questão da imprudência eu quero então é somente o seu desejo e na questão da prepotência eu posso então o indivíduo vai trabalhando todos esses mecanismos e sobrepujar-se acima dos demais e nós vamos muitas vezes repetindo isso por séculos então a espiritualidade está nos trazendo agora o momento para repensar escutando as mensagens que nos chegam como nós trabalhamos internamente para rompermos esse ciclo e nos diz exatamente a mesma coisa nós estamos vendo estou trazendo duas mensagens eu estava falando do livro do ícaro mas vamos ver absolutamente a mesma mensagem falando dos estados psicológicos o gatinho se vendo ali poderoso e diz assim a depressão é um dos estados psicológicos decorrentes da arrogância espíritos diferentes médios diferentes absolutamente a mesma mensagem então é para a gente parar e pensar então a inaceitação de ocorrência e na sua excessiva autovalorização o arrogante acredita não merecê-la e aí nós vamos repetindo essas tendências então para fecharmos a questão da fisiopatologia da arrogância ela nos diz assim a arrogância perde sua expressão e o ególatra de sua exaltada posição de valia precipita-se embora não o desejasse na deterioração dos bens roubados da vida configurando-se a derrocada da autoestima então reconhecemos portanto que as causas reais e profundas da depressão se encontram nos abusos do poder na igualatria na vaidade e na doentia exaltação do ego então meus amigos todas as mensagens que estamos passando é claro não são exclusivas minhas para vocês como dizendo ah vocês cada um tem que pensar nisso isso é uma mensagem para todos nós né é claro que no momento em que me vem a ideia você deveria estudar sobre isso e falar sobre isso é uma própria sugestão que também vem do alto dizendo olha meu amigo é bom você ler de novo aquilo que você já estudou e começar a trabalhar internamente então essa informação é muito importante nós estamos trazendo um momento em que o nosso planeta está em transição e cada um de nós encontra-se numa transição individual o conhecimento da verdade do espírito da sobrevivência da alma da reencarnação ela tem que servir pelo menos para que nos ajude nesse processo de transformação ou seja evitar cair novamente nas mesmas situações que nós estamos caindo em reencarnações anteriores então como mensagem importante né é a vida sempre traz maravilhas para todos e na parte final do processo do Alberto né como parte do seu processo de recuperação ele foi levado a regressões terapêuticas né então Alberto foi levado a rememorar fatos de sua existência anterior podendo perceber claramente sua motivação de evidência pessoal então ele mesmo na medida que foi rememorando sua vida anterior ele foi dando conta que toda a motivação que ele tinha vamos dizer assim não era criar o avião para propiciar os outros terem uma viagem tranquila não era exaltação dele como superior aos demais então ele foi percebendo esses mecanismos que ele colocava como defesa e a motivação que estava por trás de tudo além mais através de regressões terapêuticas eles foram dirigidas pela equipe espiritual ele teve oportunidade de rememorar encarnações pregressas onde já evidenciava suas características bélicas uma delas que ele chamava como senhor dos canhões que ele foi um francês em guerra com a guerra dos cem anos Inglaterra e França sua família foi dizimada pelos ingleses né e ele movido por mecanismos de revolta desenvolve suas qualidades que já tinha de mecânico né para inventar o canhão o livro fala a história não registra esses fatos né como o nome dele a cidade que ele viveu mas aquele movimento bélico e criando uma daquele momento já uma máquina de destruição né leva ele a desencarnação com processos muito dolorosos porque ele acaba se vinculando com todos aqueles outros que também estavam envolvidos com a questão da guerra e tudo mais posteriormente ele volta já como um padre né Bartolomeu e Guzmão e foi conhecido como o padre dos inventos criou muitas coisas mas o que que eles nos mostravam e que Bezerra de Menezes fala no início muitas das invenções das ideias que são sugeridas pelo plano espiritual aquele que consegue trazer ele se crê superior porque tem boas ideias mas ele é puramente um instrumento da dimensão espiritual capacitado sim por também ter condições de colocar suas ideias e seus conhecimentos de mecânica e tudo mais em prática mas instrumento da espiritualidade no desenvolvimento evolutivo da própria humanidade né quanto mais ampliado e mais alto são os valores que estão ligados a isso melhores vão ser os resultados então Alberto depois começa a trabalhar também como auxiliar de desencarnação ele foi levado a trabalhar nos bastidores da segunda guerra e essa possibilidade né ele ainda sendo um trabalhador ainda inadequado acabou sofrendo muito e e e vivenciando os bastidores da guerra do outro lado pelos desencarnados afetando-se vibratoriamente por tudo aquilo que ele estava passando mas ele conduído já ajudando aqueles desencarnavam e que desencarnavam e continuavam lutando porque não percebiam e já estavam mortos né tudo isso foi ampliando a sua capacidade de fazer o bem para o próximo com doença e com o outro e ampliando esforços na sua transformação até que o livro termina né com uma mensagem do dia 20 de julho de 1948 então nós estamos vendo nós estamos vendo de 32 né julho de 32 começa a nossa história na terra na praia de Guarujá e nossa história termina em 20 de julho de 48 em Pedro e Leopoldo né com uma mensagem que nos chega de Santos Dumont da seguinte forma crescimento sem Deus é curso preparatório de queda espetacular humilharmos-nos para servir em nome de Deus é o caminho para a verdadeira glória de qualquer modo agradeço o trabalhador que repara as possibilidades para ser mais útil jamais se esquecerá de endereçar reconhecimento às flores que desabrocham na senda crede não passo de servidor pequenino que o senhor nos enriqueça com suas bênçãos Santos Dumont mensagem recebida através de Francisco Cândido Xavier agradeço desculpa aí né é legal obrigado pela aplausos Pai, bondoso e amigo uma vez mais nos colocamos antes de te ir pedindo a tua misericórdia para conosco sabemos Senhor das nossas necessidades sabemos das nossas dificuldades mas sabemos também de todo amor que já recebemos de todo o amparo que já temos de toda a misericórdia que já nos foi dada pedimos Senhor a força necessária para seguirmos nessa caminhada que começamos há pouco tempo atrás buscando refazer caminhos buscando reparar comportamentos tratamentos atitudes que teimosamente estamos sempre a repetir agradecemos Senhor a fraternidade que nos chega através do amparo fraterno dos nossos anjos da guarda agradecemos a paciência deles para conosco agradecemos a possibilidade que nos é dada de trabalhar de servir de conhecer essa doutrina espírita transformadora da nossa realidade agradecemos as oportunidades de trabalho que nos são nos são dadas dentro dessa doutrina de amor agradecemos a esta casa a oportunidade de estarmos aqui compartilhando ideias esperanças consolações agradecemos a cada um que aqui esteve presente doando sua energia sua vibração seu carinho o sorriso fraterno agradecemos a equipe espiritual que não nos deixa desamparados nunca e que nos permitiu esse ambiente de luz e de paz muito obrigado